Você me chamou, foi? Pra levar ela, papai. Vamos entrar aqui com o Gui na conversa, sabe? Vai, leve ela. Tchau. Rico, você tá autônomo demais, tá uma gigantona, viu? O Rico é muito bom. Olha o Lucas perto do Rico. Um gnome, ó. Gente, que gegona. Ricardo, deixa eu dizer uma coisa a você. Vamos fazer, quando a Barra de Verão voltar, um procurando namorado pro Rico. Passar uma semana procurando. E os caras se inscrever. Tem a mãe... Não, eu já não sei, né? Pega aí. Não, vamos lá. Tem que ser quem mandar, quem gostar de você. Bora fazer. Entendeu? Aí vai ter a galera que vai julgar, a Alvarina vai julgar, entendeu? O Paulo vai julgar. Vou botar a polpa julgar. Não, aí é você. Tem as etapas e as provas. Não, quem vai escolher os participantes é a gente. Não, você não vai saber, não. Vamos fazer. Quando a Barra de Verão voltar, vai ter uma semana toda voltada só pra... Vai dar namoro com o Rico. Vamos. Ela disse que o filme era muito de perto. Ela fica feia. Ela disse que tem que tirar a vaga daqui. Venha, mulher. Vai estar bonita na casa. Casa enfeita. Venha. Ela disse que eu pego muito de... Ela disse que eu pego muito de perto. Gente, viemos conhecer a UAP do Carlinhos. O Ricardo já conhecia, né? Porque a Ricardo é fuxiqueira. Mas é a minha primeira vez. Tem quantos anos você mora aqui, amigo? Eu tô dormindo. Há três anos. Três anos já. Tô conhecendo só agora. Você tá bem afastada de mim, né? Você também é assim? Eu só moro aqui... Gente, eu moro pra comendo do lado do Carlinhos. E tô conhecendo a casa só agora. Uma casa linda. Você gostou? Eu amei. Eu achei uma coisa bem barroca. Bem assim... Bem rococó. Bem rococó. Eu achei. Deixa eu mostrar pra vocês o lavabo. Gente, olha o lavabo. Que coisa mais linda. Eu me apaixonei por esse banheiro. Eu vim aqui mijar. Eu quase não saí do banheiro. Olha isso. Coisa mais linda. E a luz, ó. Você clica. Ela apaga. Você clica de novo. Ela acende. Gente, lindo, viu? Lindo de verdade. Amigo, o dia que você quiser sair daqui. Voltar pra peneia. Deixar aqui pra mim. Só mandar um zap. O quê? Olha a minha gente. A Ricardo já tá fugindo no chelo de jacarlota. Repara. Minha gente. E pra quê? Quanto deles, hein, Carlinhos? Eu tenho dois pés, né? É quase um povo. Vem aqui, meu amorzinho. Peraí, viu? Gente. Olha a pandemia. Eu gosto. Olha aqui. Eita, que coisa mais linda. Ó. E olha que eu dou pra caramba, viu? Dou muito tempo. Imagina se você não doasse. Se você não doasse, você abriu a loja aqui. Eu dou muito, ó. Bora entrar na fila, né, Ricardo? Pra dar pra dois. Mas sabe o que é também? Porque a Álvaro é fome. Ela não gasta. Não, amigo. Só tenho três sapatos. Eu gosto de Alistar, mas eu prefiro esses assim. Olha esse que lindo. Olha esse aqui, bem robocop. Olha esse aqui também, ó. Aí esse é onde Alistar, hein? É esse aí, Alistar. Nem bota o seu celular, vai aqui. Eita, pronto. Perdeu o valor do deles. Oxi. Perdeu. 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 Você achou de micose no pé. E eu tenho a mania de comprar os mesmos, ó. O mesmo modelo aí. O vermelho, o azul e o preto. Olha aí, a pessoa puxa um vento em todas as cores. Olha aí, o Alistar mostra tanto que esse é um dela. Eu gosto mesmo. Ei, e o branco? Gente, só rica pelo meu tempo. Fui para a bebida toda. Eu quero mais atentos. Amigo, isso tá certo. Olha aquele do Michael Jackson, olha. Ali é casa. Aqui no meu pé é esse. Nenhum dá certo seu pé. Cara, mas deu certo. Não, mas olha. É a única coisa que eu gosto real de colecionar isso aqui. Ah, você tá certíssima. Você batalhou, é o seu dinheiro. Eu uso 44. Cabe não, cara. Só que vai ficar um B não, velho. Cabe? Nunca usei. É 44? Olha esse carro. Eu levo e teste em casa. Ai, meu Deus. Olha que lindo esse. Ricardo, eu não diga nada. Eu não digo nada, viu? É lindo. Gente, é só prada. Não tem um... Nada contra, tá, gente? Mas eu não botava no meu pezinho isso. Isso é meu, achei. Mas isso aí pra usar não foi. Olha que diferença aqui. Olha, isso aí nunca usou. Não foi? Nunca usou esse. Não usei uma vez, eu acho. Olha, olha. E tem que usar esse, viu? Brancinho sol. Olha, já foi, já levado tudo. O cofre ficava aqui, ó. Vai dar três pulinhos, viu? É, quando vier ele vai quebrar a cara de novo, né? Olha pra aí, gente. Coisa linda, viu? Amiga, um dia a gente chega lá, né? Porque você é milionária, mas você não gastou um real. Nem tá. Eu já gasto assim, mano. Eita, meu Deus. Chega disso, Brancinho. Amanhã eu vou voltar para o trabalho e vou ser muito grato, porque não serei eu que tenho que fazer isso pelo resto da minha vida. Oi, querida. Tamo saindo agora da casa do Carlinhos. É o quê? Eu vou dormir na tua casa, amigo. Por quê? Não, pede um Uber. Não, Álvaro. Oxe, pede um Uber. Tem um hotel lá perto de casa, não precisa dormir lá em casa, não. Álvaro, misericórdia é assim, é? Tá, amiga. Você dorme na garagem. Oxe. Deixa você no carro da garagem. Tá muito tarde, mas eu não posso não chegar aqui não, não? Ai, meu Deus. Eu tenho que dormir comigo na minha cama. Posso não. Não, eu tenho um motorista. Ah, eu também não sei. Eu dormi aqui. Eu tava quase dormindo, aí o Carlinhos falou assim, ai, vem você e o Rico aqui pra cá, pra gente fuxicar, jogar a conversa fora, fome. Cheguei agora em casa, gente. Tô indo mimi. Eu acho que eu nunca dormi tão tarde. Faz quatro vezes que eu dormo tão tarde como hoje, numa semana.